Favela é lugar de paz, da alegria pras crianças Olha minha quebrada aí rapaziada Meu amigo, bom dia pra nós Bom dia, boa tarde, boa noite Mano Se você é novo no canal aí rapaziada Já se inscreve, tá ligado? Deixa o seu like aí Tamo na meta de bater 100 mil mano 100 mil esse ano O que vocês acham? Será que chega? Acho que não vai chegar não hein rapaz O bagulho já tá no final do ano Tá batendo em 70 mil agora Mas tá suave, vamos tentar mano Não pode desistir Mas rapaziada, vou falar pra vocês Eu acho que eu quebrei esse dedo aqui doido Não quebrei né Deu uma trincada no osso Pode ir pra Meu amigo, o bichão tá doendo pra caramba mano Logo o dedão mano Quem trinca o dedão no grau mano? Eu nem caí Vai entender né mano Mas tá ligado Rapaziada, vim e esclareceu uma dúvida aí Muita gente tá tendo essa dúvida mano Muita gente não me conhece no Instagram Normal fazer o que né São duas redes sociais diferentes Mas pra quem não sabe rapaziada Eu comecei meus trampos de Digital Influencer No Instagram No Instagram, tá ligado? Eu postava por postar Eu não tinha nenhuma meta de Ai, vão bater tantos inscritos e blá 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 Eu postava os bagulho de moto porque eu gostava, tá ligado? Eu não pensei por dinheiro nem nada E o bagulho começou a virar mano Pra quem não sabe da minha história Eu vou contar uma parte dela Que se encaixa nesse vídeo Depois que eu saí do exército Rapaziada Pra quem não sabe eu sou Eu sou o cabo do exército Pra quem não sabe mano Fui do exército E aí eu fiquei uma cota lá mano Quando eu saí de lá Eu tava sem trampo Eu fui trabalhar no McDonald's mano E no exército Eu namorava uma mina Que a gente acabou terminando Essa mina mano Tinha, acho que era Tipo primo dela, sabe? Acho que era primo dela O bichão gostava pra caramba Desses bagulho de motovlog De grau Eu nem de moto me interessava Pra ser bem sincero Não ligava muito pra moto não mano E o bichão gostava Eu lembro quando eu ia na goma dela Ele ficava vendo Eu nem sabia quem era o mil grau Nem sabia quem era a Eder Nem sabia quem eram os caras Tá ligado? Fui aprender com ele mano Eu ouvia os vídeos do mil grau A Ribana XT lá O Eder com a Start Nem sabia quem eram os caras mano E aí eu falei mano Que bag da hora Legal né mano Mas nem sabia andar de moto Passou batida Aí eu fui começando a pesquisar a moto Tá ligado? Pesquisar a moto Pesquisar a moto Até que eu fui gostando da caminhada rapaziada Falei nossa Essas motos aqui é chave né Pai pum Aí eu comecei a me interessar E no exército mesmo E no exército mesmo eu pedi pros moleques que tinha moto lá me ensinar E eu pareiava dei no meio do muro da manhã Muito engraçado Mas enfim rapaziada É Esse relacionamento me serviu basicamente pra mim pegar gosto de moto Tá ligado? Comecei a assistir os motovloggers Aí como eu já falei pra vocês Eu tinha vários canais Desde que eu não era criança Tive vários canais Mas o meu canal de moto que é hoje Veio muito tempo depois Nessa cota eu criei uma página no Instagram rapaziada Ó a chuca Nessa cota Eu criei uma página no Instagram E ficava postando a moto dos moleques Eles me mandavam Que eu nem conhecia os moleques Do nada assim Posta minha foto Posta minha foto E postava as fotos que eu achava da hora né Que eu via na internet Nossa que que é isso Aí eu comecei a gostar mano Começou a bater mil Mil seguidores Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Seis mil Sete mil Dez mil mano Bateu dez mil Falei tá porra doido Bateu dez mil mano Da hora Mas aí eu nem tava brisando nesse bug de ganhar dinheiro Nem nada Até porque o Instagram não paga né Não é que nem o YouTube Que você fica postando vídeo E paga No Instagram Quer que você se lasque Eu acho que eu tinha vinte mil rapaziada Eu fui E fiz uns adesivos da minha página Fiz uns adesivos O bagulho vendeu Só que eu trampava no Mac né mano Não tinha muito dinheiro Não tinha muito dinheiro pra ficar investindo nessas caminhadas Então todo o dinheiro que eu mesmo lucrava Eu ia investir a mais Pegava o dinheiro que eu lucrei de adesivo Investia a mais Pegava o dinheiro que eu lucrei disso Investia Entendeu Aí eu lembro que eu fazia camisa Antes de trabalhar no Mac Eu trabalhava de tarde De manhã eu ia fazer a camisa Chegava no meu horário de almoço do McDonald's Essa camisa tinha esgotado Tinha umas que eu vendia do pessoal do meu trampo mesmo Ou se não eu postava no meu Instagram O pessoal ia lá no Mac retirar mano Era mó legal O pessoal ia lá no Mac retirar Aí o pessoal começou a pedir pra tirar foto comigo mano Nossa, esse aqui é o mano da loja, da página Tira foto comigo, tira foto comigo E aí mesmo sem postar O pessoal ia lá no meu trampo Pedir pra tirar foto comigo Tira foto comigo Pai, eu sigo você Você posta uns bagulho mó da hora Tira uma foto comigo, tira uma foto comigo Aí o bagulho começou a vingar rapaziada 20 mil, 30 mil E foi indo, e foi indo Mano Aí Nessa época Olha como que era a minha rotina doida Eu trampava no Mac Eu tinha minha página, tá ligado E Eu tinha uma loja mano Eu vendia tênis também Então eu tinha esses três trampos Pra conciliar Eu vendia minhas camisas da página Tinha que dar conta dos bagulho do McDonald's E ainda vendia tênis É Vendia tênis, tá ligado Eu tinha uma fonte Pegava na fonte e passava E também A noite eu fazia as entregas Eu tinha uma motinha Nessa época eu tinha uma 150 Que eu comprei pro dinheiro do Mac E aí mano Eu fazia as entregas no Uber Na época não era nem iFood Era Uber O bagulho foi indo Rapaziada O bagulho foi indo Até que chegou uma hora Que o Mac já tava atrapalhando Meus trampos da Da página, tá ligado E da minha loja Porque se eu ficasse no Mac Eu ganhava aquela diária Não importa se eu fritasse um lanche Ou 450 Se eu ficasse lá Metesse atestado Ou ficasse boiando lá Eu ia ganhar a mesma diária Só que eu sempre gostei de trabalhar pra mim Rapaziada Porque quando você trabalha pra você mesmo É O que acontece Um dia você pode ser que você não venda nada Você vai pra casa devendo ainda Que você teve que gastar gasolina Esse bagulho Mas no outro dia Você pega 200, 300, 400 reais No Mac não No Mac se você meter o atestado um dia No Mac que eu falo Tipo assim No seu trampo fixo Se você meter o atestado num dia Você vai ganhar lá Seus 40 reais Se no outro dia Você for se esforçar pra caramba Você vai ganhar os seus mesmos 40 reais Então mano É complicado isso, tá ligado Tem gente que gosta dessa segurança Porque no final do mês Seu dinheiro tá lá Você pode ter feito nada no seu trampo Ou você pode ter dado o seu melhor No final do mês Seu salário vai tá lindo lá Mil e pouco Dois mil Três mil Sei lá quanto você ganha E pra quem trabalha por conta Rapaziada Não existe esse bagulho de salário No final do mês Não mano Pode ser que no final do mês Você tá boneco Você tá com o bolso quadrado Com dez mil Quinze Ou pode ser que no final do mês Você não consiga nem fechar as contas Tá ligado Que tem que pagar Água, luz, telefone O mercado O bagulho é doido Rapaziada Olha meu dedo dói Até pra tocar a buzina Então comecei assim aí Eu sentei com o meu gerente Falei Meu Tá acontecendo isso Isso e isso Vamos negociar Pra você me mandar embora A gente divide no meio Faz um esquema Porque se você perde as contas Você não ganha nada Tá ligado Ele falou Não Você é um funcionário exemplar E eu não tenho motivo Pra te mandar embora Quem tá insatisfeito Por tanto é pra você Eu não tô insatisfeito Com você sendo funcionário Então eu não vou te mandar embora não Ele falou Eu falei Demorou Já que você não vai mandar embora Tô pedindo as contas Aí eu fui pedir as contas E aí eu comecei a viver Do meu trampo Aí eu peguei Essa 150 Que eu tinha Rapaziada Eu rifei ela Eu rifei ela Com o dinheiro da rifa Eu consegui comprar A minha ML Rapaziada E no Mac Eu trampava E eu tinha A minha 150 E eu tinha Um Corsinha Pra quem é de um tempo Membro do canal Vai lembrar desse Corsinha Rapaziada Era um Corsinha Classic Verde Eu amava aquele carro A única coisa que eu odiava Era a cor dele Eu não gosto de carro verde Moto verde Eu não gosto Mano Aquele carro Ficou chave na minha mão Rapaziada Era carro de tiozinho Mano Eu deixei o carro Muito louco Baixei na fixa Lacrei Coloquei Rodão Coloquei Bagulho dos Carro novo Tá ligado Tipo Para-choque Esses bagulho Mano A interna do carro Era perfeita Perfeita O estofado Nem se fala O carro é mais cheiroso Que eu Aí Esse carro Eu vendi ele Porque era um carro Meio velho Ele era 97 Tá ligado Rapaziada Carro antigo É bom Que você paga barato Mas é Veículo que sempre Tá ajudando Manutenção Manutenção Tá ligado Não é que nem Carro novo Carro novo Você coloca Gasolina Vai ser feliz Agora os bagulho Mais antigos Rapaziada É mais complicado Eu tive a oportunidade De vender ele Eu acabei vendendo ele Comprei a Mi Start 160 A zero Quem é de USG Acompanhou também Eu comprei a Mi Start Então nessa época Eu já tinha A minha ML E a minha Start Entendeu rapaziada Que eu comecei a virar Com dinheiro Mais ou menos No Instagram Porque A rifle Eu fiz toda No Instagram E o carro Eu vendi normal Então A 160 Não é fruto Do Instagram A 160 Eu vendi meu carro E comprei Depois eu tive Uma XRE Que eu comprei Ela normal Também Eu não Fiz rifa Nem nada Nessa XRE Eu Rifei ela Pouco tempo atrás Acho que não tem Nem dois meses Com o dinheiro Dessa rifa Eu comprei A minha CBR A minha CBR 600RR Aquela branca Lá Carenada Que vocês Estão acostumados A ver No canal Aí também E Essa XRE Aqui Eu comprei Ela com o dinheiro Normal também Trampando Tá ligado E essa moto Aqui tá sendo Sorteada Mano Lá no meu Instagram Já tá na reta final Já Tem praticamente Mil Um milhão De participantes Mano Mó chave Ela vai De graça Pra uma pessoa Tá ligado Mano A pessoa pode Escolher Ela ou o dinheiro Mano Então Pra quem Pergunta aí Como que eu Conquistei As minhas motos Rapaziada Não foi Meu pai Que deu Pra quem Não sabe Eu moro Sozinho Tá ligado Conquistei Meu apartamento Aí Tem até Vídeo No canal Falando Sobre isso Moro Sozinho E os Bagulhos Que eu Conquistei Foi eu Mesmo Tá ligado Rapaziada Eu Mesmo Trampando E lá Atrás Dos Bagulhos E marcha Mano Tem gente Que acha Que eu Sou Bandido Acho que Eu sou Presidente Papai Playboy Olha o Playboy Trampando Se eu fosse Playboy Eu tava de Ressaca Dormindo Segunda Feira Estaria Lá Moscando Em casa Mas tá ligado Minha história Um pouquinho Minha história É essa aí Rapaziada É Bastante A gente Pede Pra me Contar Minha história Desde o Zero Pra quem Não Sai Minha história É Mó Doida É Ninguém Sabe Tá ligado Nunca Contei Mas mano Minha história É doida Já passei Por poucas E boas Já fui Bastante Humilhado Tá ligado Por não Ter uma Condição Mas tá ligado Rapaziada Isso aí É bom Que a gente Passa Que a gente Vai vendo Quem é Quem Fechou Rapaziada É isso Se inscreve No canal Se você Gota Desses Víde Jocando Ideia Deixa Sua Opinião Do que Que você Acha Dos faladores Falando Que nós É Bandido Os caras Falando Que nós Não Podem Andar Com Os Motão Só Porque Nós É Preto Qualquer Doido Mano Cada Enquadra Que eu Tomo Que você Não Tá Ligado Que O Policial Fala Mas é Isso Rapaziada Tamo Junto Até O Próximo Vídeozão Aí Certo É Nóis Vídeozão Vídeozão